Tem muito conteúdo top de unboxing, é mouse, é microfone, tem muita coisa legal aí pra vocês verem Se vocês que estão entrando nesse mundo gamer, nesse mundo quer saber se o produto é bom, quer tá pesquisando outras coisas Tem no canal, mano, só botar na playlist unboxing e lá vocês vão achar coisa legal Sem mais enrolação, eu quero lembrar a todo mundo, gente, todo mundo que tá vendo aqui Chegou pra esse vídeo, tipo, ah, mostra tal coisa Mano, eu não sou especialista, eu comprei um teclado, é isso, mano Eu quero mostrar pra vocês a funcionalidade, se é bom, se a tecla é, se a tecla tecla Esse aqui era o meu antigo, também da Multilaser, também não, Multilaser, não, era da Multilaser E durou, eu acho que uns 6 anos, mano, não, 6 anos também é muito Inclusive tem unboxing dele aqui no canal, mano, pra vocês terem uma noção de quantidade de tempo Faz uns 2, 3 anos que eu tenho ele Ele, que que eu posso dizer, mano, ele afundou o espaço E eu acho que quebrou o cabo porque tava reconhecendo, conectando e desconectando toda hora Dependendo do jeito que eu deixasse o teclado Enfim, foi bom enquanto durou essa relação Mas agora, e esse aqui não era RGB, né, mano Era gamer mais simples de todos Mano, agora eu tô com o teclado gamer da Bright Que é o semi-mecânico, mano Esse é o teclado semi-mecânico, vamos botar aqui pra vocês verem É o teclado semi-mecânico da Bright Da Bright, né Vamos ver o modelo dele, pra falar certinho pra vocês Cara, não tem o modelo dele Meu Deus Enfim, ó É o anti-ghosting Que é aquela, aquela, tipo, tecla, tipo, como é que eu posso dizer, mano Tipo, andar sozinho, tecla sozinho, enfim, é anti isso Iluminação em LED Jogos profissionais e alta resistência, diz aqui, mano Eu queria só falar certinho o modelo dele, mano Não, tem um modelo aqui Enfim 104 teclas, função anti-ghosting em 25 teclas Garai, mano Conexão USB Maior durabilidade Com, ó, comprimento do cabo 150 cm É bom saber Material do produto, não, né Produto policarbonato Requisitos dos sistemas Compatível com Windows 7, 8 e 10 Cara, vamos fazer esse unboxing aqui pra vocês Quase que eu quebro o teclado, né E antes de mais nada, gente Deixa o like aí, mano Apoia aí o canal Pelo amor de Deus, mano Eu sei que a maioria vem aqui só pra ver o unboxing Nunca mais vem, velho Ih, se inscreve aí Vamos abrir aqui, ó Bonitamente Teclado mecânico Mecânico, não, né Mecânico Gamer Gente, eu Assim que eu acabar esse vídeo Eu vou jogar, mano Ó, o jeito que ele vem Eu sei que vocês vão se ver Como é que ele vem Bonitinho, ó Assim parece sem graça, né, mano Parece até sem graça Assim, eu sei É isso, gente Acabou o unboxing Vem no plasticozinho E é isso, mano, ó Vem aqui, ó Com coisinha presa, ó Esse é o teclado, mano Pesadinho, gente Tu tem que dizer Comparado o meu aqui, ó Ao meu antigo Ele é um pouquinho menor Digamos assim Mas é que esse aqui do lado Tinha umas teclinhas Mas é bem mais pesado O bom pra jogar, né Ó Mano, peraí que agora Assim Deixa eu mostrar pra vocês A caixa, né Não vou ficar com a caixa Mas foi bom enquanto durou Nessa relação com a caixa Gente Vou mostrar pra vocês Eu acho que não vai ter corte, tá, gente Olha aqui, mano Como é que é o teclado As teclas dele, ó Ó Ó o barulho que elas fazem Tá desligado, obviamente, mano Eu vou ligar aqui agora, gente Pra vocês verem Cara Ele ainda tem a regulagem aqui, ó Mais alto Mais baixo Depende do gosto de cada um, né E aqui tem um lugarzinho Pra passar o cabo, né, mano Ah É muito bom isso nos teclados, gente Ah Quero que o cabo venha pra cá, ó Daí faz a volta O cabo vem pra cá O cabo vem pra cá Dá pra botar o cabo em lugares diferentes Em até três lugares Ou melhor, dois lugares diferentes Aqui, ó Cara, vamos fazer o teste, mano Eu já falei demais Vamos botar aqui no computador Ah Uma coisa importante pra você mostrar O USB dele, mano Ó Vocês que querem saber, né Esse é o USB dele Normalzinho E o cabo é grosso, mano O cabo é grosso Comparado ao do meu antigo É bem mais grosso Então eu acho que a durabilidade Vai ser um pouco maior E eu vou tirar o capuz Galera, você Não, não dá pra ver, mano Eu vou apagar a luz Pra vocês verem, mano Olha que coisa Absurda Cara Eu vou até desligar os LEDs ali atrás, mano Eu sou cheio dos LEDs, mano Olha aqui, ó Os LEDs aqui LED ali Cadê o controle, mano Desligar pra vocês verem Cara, eu vou até desligar a luz aqui, mano Pera aí Tudo eu tenho que achar aqui, gente Cara Olha isso, gente Mano Ele não tem aura sync Antes que alguém pergunte Olha esse teclado devsk, mano Cara Cara É muito lindo, gente Ó Cara É muito bonito, gente Na moral Olha o destaque Que fica na mesa Mano do céu Que absurdo Vou acender a luz aqui de novo As luzes, né Enfim Eu tenho que dizer duas coisas, gente Ele Foi O preço O quanto eu paguei Rafael, quanto tu pagou O teclado da Bright, né O teclado semi-mecânico da Bright 149 Na loja de Gimer Tá aqui embaixo Não tô sendo patrocinado Eu não recebi nada da loja Eu só tô dizendo onde eu comprei, beleza? Enfim Galera, eu achei muito bonito Antes que me perguntem Não O LED Não dá pra mudar Porque muita gente pergunta isso Eu li Não tem Botão Pra mudar É Essa cor Não tem programa Pra mudar também Essas são as cores básicas Do LED Que já vem nele Ou seja Verde Puxando pro vermelho Roxo E azul Essas são as cores, gente Não tem como É um teclado bonito, sim E não tem também Como desligar Não tem um botão Tipo Ah, não quero a luz, Rafael Não tem onde desligar Eu já procurei aqui Pelo menos eu não achei Posso estar falando besteira Mas se tiver como E tu tá vendo esse vídeo Comenta aqui embaixo Mas a princípio Não tem como, gente Enfim Esse é um teclado bonito Eu gostei demais, ó Gente, ele é muito bom de teclar Como eu falei É um